Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de AK, galera! Deixa eu... Cadê a emoção aqui, cara? O ânimo? Tamo junto aí, velho! Hoje, galera, eu vou estar ensinando a vocês como transferir um dinossauro para o outro servidor. Dinossauro, Golem, o que vocês tiverem, tá? Quiserem transferir para o outro servidor, eu vou estar mostrando para vocês agora. Primeiramente, vocês vão vir aqui, ó, no Obelisco, tá? Vão estar acessando aqui. Deixa eu ver aqui os tributos. Aqui os tributos aqui é para invocar o boss, essas coisas, tá ligado? Arc dados, Arc criaturas, vocês vão vir aqui, ó. Aí, ó, atual, tem o piteiro e tem... Tá aqui, ó. E tem o Golem. Eu vou querer enviar o Golem, tá? Aí, para enviar ele, vocês vêm e clica aqui, ó. Cargar dados de criatura. Você tem certeza que deseja enviar os dados dessa criatura? Isto vai destruir sua criatura e deletar todo o inventário. Quer dizer, eu vou estar carregando ela no sistema aqui, ó. Cadê? Sumiu. Sumiu, galera. Só ficou o inventário, tá? Agora, vamos para o outro servidor. Já estou voltando. Galera, voltei aqui. Vocês podem ver, estou aqui, ó, no Obelisco, tá? No mapa T-Center. Vou mostrar aqui o mapa para vocês verem aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Estou no mapa T-Center, tá? E deixa eu colocar o Infinite Starts aqui. Vai que vem algum bicho aqui, cara? Eu não estou muito afim de morrer, não, tá ligado? Então, vamos lá. Agora, depois da dica aí, o Ricardo que me deu a dica que tem que estar desabilitado nas opções, tá? Para fazer o download. Tá lá, no Download Dinos, no Player Dinos e tal. Tem que estar desabilitado, senão você não consegue fazer o download, tá? Aí você vem no Obelisco, tá? Chega no Obelisco. Faz aqui, ó. Eu tenho dois para estar fazendo o download. O Golem, né? No caso aqui, ó. Eu clico aqui, ó. Vem aqui. Abra o inventário aqui, ó. O terminal aqui do... Do nosso querido e amado Obelisco. Vem em Criaturas. E aqui, ó. O Golem. E coloca aqui, ó, para fazer o download. Beleza. Já fez o download. Cadê a criança? Cadê a criança, velho? Pera aí. Vamos lá. Pera aí. Vamos lá de novo. Vamos ver aqui o Piteiro. Baixar a criatura. Olha lá. Tá baixando, galera. Baixou. Aqui, ó. O Piteiro baixou. O Golem, eu não sei onde é que ele foi parar, cara. Cadê o Golem? Cadê o Golem, cara? O Golem tá aqui junto, cara. Ai, meu Deus do céu. Perdi o Golem. Vamos lá. Deixa eu chamar aqui. Eles todos? Deixa eu dar aqui, ó. Assovio, siga-me todos. Vamos ver aqui se o Golem vai sair aqui do meio. Ou bugou, cara. É, galera. O Golem não veio. Mas tinha um Piteiro lá que eu tava no outro server que veio, ó. O Golem não veio. Sinistro. Mas é isso aí, galera. Dá para estar fazendo isso aí com qualquer bicho, tá? Eu acho que deve ter bugado para o Golem não ter vindo. Mas é aqui, ó. Meu Piteiro level 100 tá aqui. Eu tinha também feito o upload dele de outro servidor. Ele já tava guardado aqui. Então, vale a pena lembrar, galera, que você vai fazer isso daí tanto aqui, ó. No sistema aqui do upload aqui. Tanto também como lá nos... Nos obelisco... Obelisco não. Nos drop, galera. Que tá caindo lá, ó. Nos drop você consegue também. Tá fazendo o mesmo sistema. Então, espero que você tenha gostado. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.